Você falou das coisas da Retrocon? Não, é só pra contar aí, os causas aí. Caus? Caus é da minha cidade. O que que teve? O Shaker suado? O que mais? Quem eu vi lá? Eu vi o Shaker, o Gebirge, o Kennedy, a Lorena, o Ken é um chuchu, eu adoro ele. Ele me viu, mano. Teve uns que eu vi que eu não cheguei a conversar, né, porque eu acabei... Tinha um monte de gente em volta lá, eu não preferia nem falar nada, porque senão eu ia falar lá. Por exemplo, o Juan do West tem nostalgia lá, todo de cabra lá. Tinha um monte de gente em volta lá, falando com ele lá, eu não vou falar. Foi engraçado, velho, que o Ken me viu, ele falou, ele olhou assim, e aí? Ele te conhece, então? Sim, conheço a BGS. Ah, é verdade, você tinha visto ele na BGS, é verdade. Na BGS. Ele lembrou de você. Aí ele olhou, assim, tipo, e aí? E aí ele não lembrava quem que era, mano. Ele não lembrava? É, tipo assim, né? É, ele tá perguntando pra você, e aí? E aí? Aí você fala, ué, e aí o quê? Pera aí, e aí? Fala seu nome aí, caramba, que eu não lembro de você. Não, mano, eu não lembro. Mas foi engraçado, porque ele olhou assim, eu conheço, mas não tô reconhecendo. Aí, cobre a Tulipex, mano. Aí ele, puta que pariu de você, mano. Mas você tá diferente, você tava careca? Você engordou? Eu falei, as duas coisas deviam ser, velho. Aí ele fala, mas gordo eu sempre fui. Ah, mas gordo varia também, sabe? Mais, menos. Normalmente é mais. É, no seu caso é só mais, né? Fala doce ao culo. Ah, é, eu vi o Duck lá também, lembra? Eu esqueci de falar dele, viu o Duck lá também. O Duck, né? Eu tinha falado, né, que tinha visto o Ranfer. Eu vi o Nathan nele também lá. Mas ele é muito churro, mano. Nossa, eu gosto dele. Eu vi a Lodena, mas vocês não troquei ideia. O Duck, mano, foi engraçado. Sabe quando você vai tipo assim, né? E aí, Duck? E aí, eu lembrei. Puta, acho que ele nunca me viu, né, mano? Aí ele fechou assim, sabe? Eu falei, não vou nem chegar perto dele. Quem que é isso aí? Eu entendi super, velho. Na hora que ele deu aquela... Tipo assim, quem que é você, porra? Eu entendi super bem. Falei, não, tá certo. É isso mesmo. Eu não o conozco, senhor. Mas então, né? Eu tava falando aqui, né? Do... Quando eu encontrei o Gebige lá, né? Primeiro eu vi... Foi na fila, né? Na verdade, eu tinha visto a Lorena primeiro. Fui cumprimentar ela. Aí eu perguntei... E o Kenny, Lorena? Cadê ele? Ele veio? Vai daqui! Tava bem do lado ali, eu não vi, meu. Aí quando eu olhei, falei... Que? Você é doido? Eu não sabia que ele era tão alto desse jeito, não. Tão grande. O bicho é gigante, o Kenny. Ai, como era grande. Mas você não tinha visto ele já? Pessoalmente, não. Foi a primeira vez. Pô, caralho. Achei que já. Não, foi a primeira vez que eu vejo... Primeira vez que eu vejo todo mundo ali, pessoal. O único que eu vi pessoalmente ali, é o Dan. Foi o único de todo mundo aí, daqui que a gente conhece. O Dan tinha sido o único que eu encontrei pessoalmente. E eu comentei com você. Cara, eu achava que o Kenny era baixo. Ele é alto, mano. Ele tem minha altura. E aí, mais que eu tinha visto o Kenny lá, né? Aí, depois do nada, aparece um... Aparece, né? Uma pessoa lá, né? Foi cumprimentar. Falei, ah, e aí? Acho que ele falou assim, né? Você tá sem um capacete e ninguém te conhece aqui, né? Aí eu perguntei. Aí eu falei, né? É... Quem que eu... Aí eu falei, né? Quem que é você mesmo? Quem é você? É... Aí ele deu uma resposta. Tipo, parece que ele ficou meio sem graça, né? Na hora. Aí ele deu uma resposta assim, falei... Aí ele falou uma coisa lá que eu não entendi, né? E foi embora, e foi embora. Aí, beleza. Aí chegou lá dentro, né? Do evento. Ele chegou em mim de novo. Aí ele falou, eu sou o Gvirge, porra! Falei, caramba! Eu não te reconheci, meu perdão aí. Eu achei, tipo... O Gvirge também é baixinho. Não, porque não, é porque parecia... Não, é porque parecia muito novo, né? Eu falei, eu parei que o Gvirge era mais velho, né? E ele parecia novo, né? Pessoalmente. Aí quem lá tá sempre suado, né? Era o Gvirge, meu. Ele chegou pra mim compreender. Então eu não reconheci na hora. Falei, pô, louco! Eita, Charivão! Eita, não! Porra, sério? Isso, bicho! É porque eu não esperava encontrar e ir lá também. Gente, sem esse detalhe. Eu não esperava encontrar ele lá. Eu achei que ele não ia ir, né? Ah, ele falou no Rio de Janeiro, né, mano? Achei que se fosse ir, né? Em algum evento desse, ia ser só na BGS, né? Achei que ele não ia retropor. Ele tava aí e foi lá. Aí eu me esbarrei com ele lá umas vezes, lá dentro, lá no primeiro dia. No segundo dia eu não vim lá, não. Parece que ele foi no segundo dia, mas não cheguei a encontrar ele, não. No primeiro dia lá, esbarrei com ele direto. Aí tinha uma hora que ele tava gravando o story dele lá, né? Na parte lá do... Não sei se era da parte dos cartuchos lá, ou das revistas. Acho que era da revista lá. Aí ele tava terminando de gravar o story e eu já cheguei assim, filmando ele assim, né? Pra tirar a foto. Aí foi nessa área que eu tirei a foto dele que eu postei lá, né? Pra você. Vou mostrar aqui. Deixa eu aproveitar, né? Peraí. Vou mostrar pra vocês aqui. Aproveitar que tem 52 pessoas aí na live. Então vamos dar uma pausinha na gameplay aqui. Pra gente ver. Imagens da... Ibagens, imagens. Vamos ver. Ibagens. Ibagens da Retrocom. Ibagens da Retrocom. Ibagens com o Comandante Hamilton! Pois não, Comandante Hamilton! De olho na tela. Aqui, ó. Aqui quando eu tava na fila, ó. Não, tá fila de duas horas, velho. Vixe. É, nossa. Por que que foda essa fila? Aqui. Aqui não deu pra ver muito bem a fila. Aqui dá pra ver, eu acho. Eu botei mesmo. Eu botei marrom bom. Tá vendo isso aqui, ó. Deixa eu... Não tem como aumentar essa porra. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito aí a imagem, ó. Não. Vários nerds. Dá pra vender, ó. Tá vendo? Daqui até lá no fundão... Não. A entrada tá mais ou menos aqui, né? Mais pra lá. Mas, ó. Tá vendo? A fila começa aqui. Só que ela vai, vai. Ela vai até lá no estacionamento. Voltava pra depois chegar aqui. Tinha o quê? Uns... Trezentos metros, velho. De fila. É, por aí. Trezentos metros de fila. Porra! Tudo isso? Rapaz, que fila, mano. Deixa eu ver se tem mais... Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a fila entrando no estacionamento, ó. Ela ia até lá no fundão, ó. Ia até lá no fundão, ó. Ia até lá no fundão pra dar a volta e vir pra cá. Aqui, ó. Mais uma imagem aqui da fila. Aqui, ó. Aqui é quando eu tava no passante do estacionamento. Essa imagem era antes, na verdade. Ó. Olha os cones, que importante. Até chegar ali, mais ou menos. A entrada tá mais pra frente ainda, pra... Aqui, ó. Uma fila dando a volta no estacionamento. Que coisa, não? Aí, quando eu entrei lá no evento... Ó. Ó. Olha o Gebijo lá. Quando eu cheguei, quando eu tava gravando... Ah, era na parte da revista mesmo, ó. Ele tava terminando de gravar a história e eu cheguei lá. E aí, é mesmo. Aí chega já. E atira na foto, assim. Com a câmera na cara. Com a câmera na cara. Ha, ha, ha. Ha, ha. Aí olhando aí. Ha, ha. Ha, ha. Ó a camisa dele, ó. Do... Mega Death. Ó. Meu bicho é... É do... É do heavy metal também. É do pagode, né? É metaleiro. Aqui, ó. Não, deixa eu... Deixa eu contar o contexto disso aqui primeiro, tá? Senta que lá vem a história. Isso aqui é o Sheck e essa aqui é a Elaine, tá? A esposa do Sheck. Mas tipo, ó. Eu saindo lá, né? Do... Do hotel que eu tava lá. Do hotel não. Da hospedagem. Não era bem um hotel, né? De lá. Era... Era a hospedagem, né? Do... Apartamentinho lá. Do Airbnb lá. Que eu... Eu contratei lá. Usei eu agradecendo mais uma vez o Cobra aí. O Cobra e a esposa dele lá. Que até hoje eu não sei o nome dela lá. Na hora eu falei... Você que a... Eu ia perguntar. Você que é a Dona Onça, né? Eu fiquei com vergonha. Falei, não vou perguntar, não. Deve ter perguntado. Não dá nada. E... Eu só não conto... Mais coisa por trás disso aí. Tipo... Tem história... Tem história mais por trás disso aí. Mas eu prefiro não falar agora, não, tá? Um dia, quem sabe, eu falo. Olha o Xion aí. Fala aí, Xion. Seja bem-vindo aí. Um dia eu conto pra vocês. Tem mais caos por trás disso aí, tá? Tem mais caos por trás. Tem coisa... Tem coisa engraçada por trás aí. Mas é... Tipo... Nossa, eu fui chupar! Envolve... Nomes aqui que eu não posso falar em live. Rapaz! Envolve ronco... É, ronco também. Nossa, minha, nossa. Eu não dormi nada. Eu fiquei uns três dias ali. Dormindo duas horas só. Ou quatro horas no máximo. Durante os três dias ali. Eu já saí de casa aqui meio varado, né? De sono. Eu não tinha dormido antes da viagem. No ônibus... No ônibus eu só dormi acho que uma hora. Foi muito... Não, tipo... Cheguei lá, né? Tem coisa que sempre fica no oculto, entendeu? Foi aí que eu tive, né? Uma surpresa, né? Chegando lá. Aí que entra a parte que eu não posso falar aqui. Outro dia eu falo. Tá, outro dia eu falo. Prometo. Mas agora é melhor não falar não. Antes de ir lá, né? Pro evento eu falei... Ô Shaker, você já chegou aí? Eu até falei... Ô Shaker, você precisar aí... Ele ia dar... O Shaker ia fazer o check-in, né? Entendeu, né? O Shaker ia fazer o check-in. Essa piada aqui não. Só que o horário do check-in dele era só duas horas da tarde, né? Era depois. O evento era dez horas lá que abria. Eu falei... E ele ia entrar com uma liquida pra dentro lá da Retrocon? Não, não. Eu mandei mensagem pra ele, ó. Pra ele, né? Ele falou, ó. Se você quiser deixar suas coisas aqui, da Dayland, deixa aqui, né? Aí depois você... Quando você voltar de lá, você pega aqui e faz um check-in lá, né? Pega aqui. Mandei mensagem pra ele, né? Era seis horas da manhã, né? Que eu mandei a mensagem. Que ele já tá... Acho que ele já tava no ônibus, inclusive, pra cá, né? Pra cá não, pra lá, né? Pra lá, né? Quer dizer... Já tava no ônibus, hein? Pra lá. Cadê que ele viu a mensagem? Não vê esse corn de safado, né, Shaker? Mas depois ele foi lá, que ele tava com o celular tudo fodido lá, né? Que... Com a bateria... A bateria não durava muito, por isso que ele não olhava muito, né? Só porque toda hora que ele olhava lá, descarregava, né? A bateria, por isso que ele não... Podia ficar olhando demais lá. Mas... Então, aí... Mas ele... Ele deu jeito de ir lá, né? Ele conseguiu se... Se ajeitar lá. Antes do ir pro evento lá, né? Eram as nove e meia, lá, sei lá... Como se fazer, eu falei... O Shaker, eu falei, né? O Shaker, você já vai pra lá, né? Porque... Espera eu aí, que a gente vai junto lá. Aí eu falei, eu já tô no carro aqui, já tô no... No carro. Pô, seu corno, você nem pra esperar caramba. E eu pedi pra... Fiar o dedo no meu toba! Aí eu falei, não... Aí eu falei, não... Então, pera aí, Shaker. Quando você chegar lá, você espera eu chegar, que eu já tô indo logo atrás, tá? Tipo, eu tava dez minutos atrás, né? Quando ele falou que já tava indo, eu já tava... Já tava pegando Uber, né? Era coisa de dez minutos... Dez minutos de... 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 De diferença que eu tava ali lá. Aí eu falei, tá bom, espera aqui. Aí eu cheguei lá, cadê o corno? Falei, cadê esse corno aí que eu não vejo? Sumiu! Eu olhei pra tudo que é canto e não achava. Foi aí que eu vi a fila, né? Eu falei, puta que pariu, né? Porque, tipo, na minha cabeça, tá... Era um evento que não ia ter tanta gente, né? Que era só chegar e entrar. Só que eu falei, eu não vou entrar aqui, tipo, do nada aqui, né? Sozinho, né? Com frio, né? Com aquela vergonha da porra. Eu falei, eu prefiro entrar com alguém, né? Aí eu ia entrar junto com o Shaker, né? É, no fim, não ia adiantar nada, porque ia ficar na fila lá. Aí eu entrei na fila lá, né? E eu mandei mensagem pro Shaker. Eu falei, o Shaker, você já tá aí, né? Cadê você aí que eu tô vendo, né? Nada a responder. Ele só foi responder mensagem, sabe quando? Duas horas depois. Duas horas depois só. Quando eu já tava lá dentro lá, né? E eu ainda andei lá pra lá e pra casa. Andando pra lá e pra casa. Eu não achava ele de um jeito nenhum. Aí fui vendo pro pessoal lá. Eu achei o... o Gebijo, eu achei antes. Eu fui ver o Gebijo antes dele, né? A Lorena, o Kenny, eu fui ver antes de encontrar ele. E aí, quando eu finalmente encontrei o Shaker, eu fui aqui, ó. Nessa foto aqui. Quando ele tava na fila lá do... Na área, na praça de alimentação ali, na fila do não sei do que ali. Aí, o que que eu fiz? Cheguei e cumprimentei ele? Não. Só cheguei, tirei a foto e saí com isso aí. Foi a hora. Vazei e mandei mensagem pra ele lá. Falei aqui, ó, seu coronel. Olha você aqui, ó. Achei você aqui. TROLEI! Foi aí que ele me respondeu. Falei, ó, porra. Aí eu falei, ah, agora você me responde, né, seu safado. Ficou a foto do chifre de perfil, né? Aí ele falou, não, chega aí. Eu falei, não, termina de comer aí, né? Se não eu vou te atrapalhar aí, né? Termina de comer e depois a gente se vê aí. Aqui, aqui era o fiasso lá no Flowgames, lá quando eu tava dando entrevista lá pro Flowgames, né? Era o Flowgames, né? É, acho que era, né? Ou era o Warp Zone? Acho que era o Flowgames. É, acho que era o Flowgames. Aí, foi quando eu encontrei o Dan. Não sei se vocês pararam, né? Eu não sou muito de tirar a selfie, tá? Eu só tirei a selfie com o Dan aqui porque foi ele que falou, né? Pode tirar a selfie aí, né? Ah, tá bom, tira aí. Tanto que eu só tirei, foram duas selfies só que eu tirei lá. Que era uma com o Dan e outra com o Cedric. Eu não sou muito de tirar a selfie, não. Aqui era o Batmóvel. O Batmóvel antigão lá, que tava lá em exposição, junto com esse outro carro aqui. Isso aqui é a do Speed Racer, né? Mas é engraçado que eu tava escrito lá na vida de exposição de carro, se tinha dois. Isso aqui eu não sei o que que é, mas eu tirei foto mesmo assim. Deixa eu ver, que que é isso aqui? Que porra que é essa? Não sei. É, Board Games. Olha, o Batman. É verdade, é verdade. Bem, 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 bem. Olha, tem até o Pelé aqui, ó. O jogo do Pelé, olha aqui, ó. Você... Você é o Pelé? Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Como é que chama isso aí? É uma action figure... É uma action figure... É uma action figure... Eu não sei se é tamanho real, tá? Isso aqui. Mas era do Batman, né? Da Liga da Justiça lá do filme. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Checa de novo aqui. Aqui, ó. Nessa aqui, acho que foi quando eu já fui falar com ele. Aí, pera. É aqui que eu tô... Claro, é do chip dele, velho. Ele foi intimidado. Aí, quando eu finalmente encontrei ele. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui, acho que não é o Hanfler, não. Não, não é ele, não. Porque eu lembro que o Hanfler era mais baixinho. O Hanfler, acho que era do meu tamanho menor ainda, hein? O Hanfler que eu não encontrei lá. Nossa, esse videogame, essa caixa, cara. Um Natal. Uma criança feliz. Aqui, ó. Não, esse... Essa caixa que eu fiquei aqui, eu fiquei babando aqui. Apesar que eu tenho um aqui, né? Mas eu... Só de olhar aqui já dá aquela... Aquela nostalgia. Histologia, né, mano? Aí, tem outros aqui, ó. Até a época que a gente era feliz e não sabia. Tem de outros, ó. Virtual Boy. Neo Geo. Neo Geo. Neo Geo. Neo Geo CD, né? Dois. Twin Famicom. Tem outro Neo Geo aqui. Aqui, ó. É o... Um dos palcos ali. Eu não sei qual palco que era isso aí. Mas tínhamos aqui dando entrevista. Bruno San Gregorio. Esse aqui. Guilherme Marques. E André Rinaldi. Esse André Rinaldi aqui é do Segredo dos Grêmios, né? Segredo dos Grêmios, né? Segredo dos Grêmios, né? Segredo dos Grêmios, né? Segredo dos Grêmios, é ele, né? Aqui é aquela... Aqui é na... Se eu não me engano, é na entrada. Porque tem... Tinha dois... Tinha dois desses aqui, ó. Que era um... Consoles aqui com TV de tubo aqui, né? Que a pessoa só podia chegar lá e jogar. Como quiser. Tem um monte, né, mano? Aí tinha uns art kits também. É engraçado que esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tava na fila lá. Na hora que eu tirei a volta, tava lá também. Aqui, ó, também. Esse aqui é na entrada mesmo, certeza. Pelo que os jogos que tinha lá não era... Tipo... Era tudo um jogo meio... Só tinha de famoso ali, só que eu vi ali mesmo ali. Era o... O Bomberman lá. Super Bomberman lá. É... Acho que tinha lá um Street Fighter, talvez. Um Mortal Kombat ali. Mas... O resto ali é tudo jogo que eu não conhecia. Era só jogo de que dá pra jogar de dois também lá. Que eu... Jogo single player lá, não tinha nenhum prática não. Aí o título foi... Deu zoom na foto que eu tirei da fila lá. Ó, tá vendo? O cara que eu vi lá, ó. É esse aqui, ó. Eu faço a menor ideia de quem... Menor ideia de quem seja, mas tava lá. Aqui, ó. Com o Cedric lá, né? Que eu tirei com o Cedric lá e fazendo aquela pose lá, né? Cedric que é muito fã do Caleb, né? Ele gosta de fazer... Essas poses de bodybuilder aí. Que é no... É no palco principal, tá? Os cosplays lá. Os cosplays de frio. Esse de Dawson aqui tava muito bom ainda. O cara aqui. Acho que era o melhor... O cara de Dawson tava foda. Acho que foi o melhor cosplay que eu vi lá. Cara, eu cheguei... Tinha uma menina de Pikachu na fila. Eu fiquei com dó. Eu vi a Nailuna lá de... Inclusive, eu até esqueci de tirar foto dela lá. Eu devia ter tirado a Nailuna lá de Link, né? Na verdade, ela tava... É a Nailuna de Linka. Pareceu um chaveirinho. Tão bonitinha. Gostei do cosplay dela. Isso aqui é um TurboGamer tamanho gigante aqui. Acho que era só um... Não sei lá. Como é que chama isso aqui? É... Não sei. Ah, enfim. É TurboGamer. É o... Não, mas não é o console. É só uma... Ah, tá. Parece um Master System, né? É uma... Uma escultura, sei lá isso aí. Dá pra ver também o tamanho do controle, que é grandão. Não é... Não é real. Sim, é grandíssimo. É só uma representação... Gigante, né? De novo. Ah, isso aqui já não é na entrada. Isso aqui já é na... Na parte lá do... Na parte ali da... No meio ali, né? Na esquerda ali. Que tinha também uns consoles lá. Ó... Ó o Don Juanito aqui, ó. Acho que... O Don Juanito acho que a inspiração dele, né? É isso aqui, né? Dessa... 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 Aqui, né? Aqui tinha aqui, ó... A... A altura, né? Dos personagens... A altura... A... 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 Tamanho real, né? Se esses personagens tivessem... Tamanho real, né? Que elas seriam as alturas dele, né? O Mega Man baixinho. O Mario um pouquinho mais alto. Acho que... E o Sagat. Isso aqui era um cachorro mecânico aqui, ó. Que tinha lá. Esse eu não vi, não. Eu não vi. Acho que... Acho que é só no... Bom, no segundo dia tinha... Ó, esse aqui foi no segundo dia, então... O Ranger do BF2042. O Buraco Retro aqui. O cara lá do Buraco Retro. Ai... O Insecado. Parece um... Parece um... Parece um... Parece um Texas Ranger lá. I better know the truth of wrong from right. Aquele xerife lá do... O Texas, ó. Ele junto com o dele aqui. Parece mesmo, né, velho? Eu tinha melhor saber a verdade... De errado e certo. Churrasco, bonzinho e marrom, andando, trago e mulher Aqui ó, aqui era o campeonato de Street Fighter lá, que tava o Duan Ronito narrando aqui ó Aqui ó, olha ele aqui ó, Duan Ronito lá, com aquele óculos 3D estiloso dele aqui ó Ele narrando aqui, eu até tentei falar com ele, mas quando acabou aí, tinha um monte de gente em volta dele E tava fazendo filme lá pra tirar foto, ah, deixa, outro dia, nem outra oportunidade eu falo com ele ó Deixa eu mostrar aqui primeiro ó, aqui tinha um furgão lá, que tava o Rato Boachudo lá dentro Aí tinha uma puta de uma fila aqui, é uma Kombi né Aí tinha uma puta de uma fila aí pra poder tirar foto com ele lá dentro né Aí ó quem tava na fila, o Scorpion tava na fila aqui ó, pra tirar foto com o Rato Boachudo Olha lá Tava meio triste né, tava meio deprindo esse Scorpion aqui É, eu acho que você tinha uma placa assim Aqui ó, aí tinha uma hora que ele tirava com máscara né, e tinha uma hora que ele até tirava a máscara aqui ó Tá vendo ó, tinha uma hora que ele tirava a máscara aqui ó Depende se ela é menina Aqui ó, o capacete do Jasper lá que eu encontrei O Cedric que ele falou né, que viu lá O capacete do Jasper, vai falar lá O capacete do... Ah, acho que não cabe na sua cabeça aí né O capacete do... Ah, vai se foda com ele O capacete do... Dos meus fakes lá É um dos meus... É um das minhas... 10 contas... 10 contas fakes Acho que Aqui era o Kenny lá no palco... Um dos palcos secundários tinha lá Ele... Junto com outro cara famoso aqui Só que esse aqui... Esse aqui eu não vou saber quem é não Mas era outro cara famoso ali que tava junto com ele Fiasco aqui ó, quando eu tava tirando foto lá com o pessoal lá De novo o Batman lá Aí tem a... Lá embaixo tem as fotos É, aí tem a que o Cobra mandou aqui ó Esse aqui já é o Cobra tá, que mandou ó Cobra junto com o Kenny Ele tem que ser a doendo Ele tem que ser a doendo Ele tem que ser a doendo Cobra... Eu e o Duck... Cobra... Cobra, o Shaker... Eu e o Duck... A outra é melhor, você tem que a boca aberta É é... Ele tirou uma... Tira uma... Mas essa tipo... Eu nem sabe que já ia tirar, né Eu tava conversando ali ó... Eu tava conversando né... Ficou meio estranho isso aqui E o Pinto... Todo mundo esse abraçando ó... Ficou meio estranho isso aí Esse homem é um imposto! Esse homem é o imposto! O Buraco falou que eles começaram jogando, mas aí chegou uma hora que ele morreu lá, não tinha mais continue. Aí ficou só o GB jogando, e ele ficou lá só olhando o GB jogando lá até zerar. E zerou ainda o GB lá e ele gravou tudo lá. O Buraco falou que tinha colocado... Uma daqueles Arcades lá, daqueles Arcades, o Cobra não, o Buraco, o cara do Buraco Retro. Vou chamar ele de Xerife Texano. O Xerife do Texas lá, o nosso Xerife do Texas. Ele descobriu que aquelas máquinas, na verdade, era emulação, né? E tinha como... Aí ele conseguiu fuçar ali, né? E conseguiu trocar o jogo de uma delas. Sabe aquele jogo que ele colocou lá? Colocou o How Dead Castle, uma daquelas máquinas lá. Nossa, que desgraça, velho! Essa vai ser a minha melhor figarice! O que eu achei legal também lá, que tinha muita empresa de jogo indie apresentando o jogo. Sim, tinha muitas aí. Aquele... Aquele... Aquele jogo novo aí que lançaram aí, aquele Mullet... Sei lá o quê? É... Mullet Jack e alguma coisa... Não é qual o nome mesmo? Cê lembra? Que é o que parece muito Doom lá. Tava lá o stand deles lá. Tinha lá. Pra demonstração. Tem uma galera que fez um Double Dragon novo também, que vai... Acho que acabou de sair no Steam. Cara, você acredita? Cobra, tira aí. Aí a gente chegou, mano. Pegou a caixinha e falou, cara... Ficou bonito, muito bem feito. Ah, Cobra! Foi... Era disso aí que o Shaker tava falando então, né? Haha! O Shaker contou lá na live dele. Aham. De ontem lá, quando foi entregar o presente pra ele. Aí disse que... Aí quando ele foi ver, cê tava... Apoiado nesse link aí. O Shaker babando já lá, com a água... Aí ele falou que não ligava. Os olhos brilhando, né? O Shaker brilhando. Não acredito que o Cobra vai me dar os seis de presente. Aí quando foi ver, cê deu um negocinho pra ele lá, uma caixinha. Um quadrinho. Pô! Não desmerece o meu quadrinho que eu dei de presente pra ele. Ai, ai. Hahaha! Ficou aí. Essas foram as... As imagens, imagens lá da Reprocon. Ou amizade. É! 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite!